E aí, garoto! Bem-vindo, meu. Que saudade. Aí, ó. Vou ficar aqui pertinho da galera aqui. Ô, todo estiloso aí. O que você andou fazendo aí, esses tempos aí? Você andou multishow? Como é que é? Rapaz, lutando, lutando, pra não passar fome. É mesmo? Ó, que isso, meu amor. Os parentes agora estão achando que eu tô rico, o Faustão não tem mais paz na minha vida. Esse é o problema mesmo, né? Todo dia o problema... Você descobriu parentes que você nem imaginava. Aqui na portaria da banda, o porteiro. E aí, primo? Eu digo, eu? Eu não digo agora. É, primo. Você foi aqui no Faustão, eu digo, fui. É, primo. Eu digo, é, primo mesmo. Olha, meu. A família já era grande? Não, a família era grande, aumentou. A família agora aumentou. É todo dia um parente. Aqui nessa plateia deve ter um cinco. Tudo bom, tia? Quem tiver por aí... Olha aí. Aí eu peço a bênção depois, viu? Como é que é a reação do parente quando percebe que o sobrinho, ou o filho, ou o vizinho fez sucesso? Como é que é? A inveja, né? Rapaz, não. Não, mas tem aquele cara que falou, eu sempre achei que você ia chegar lá. Nunca falou nada, mas ele fala. Não, eu vou dizer para você, a minha família é o seguinte, ela começou no começo, ela ficava meio assim, olha, isso aí não vai dar certo, não. Sim. Vai tomar vergonha na cara, vai estudar. A minha avó até hoje me manda áudio. E a faculdade não começou, não? E o avó... Aí ela... Não, mas eu consegui, tu comecei a vir para o Faustão, a vida tu deu uma melhorada, né? Porque eu botei uma meta, Faustão, eu falei para a minha família, eu falei, família, acredite que eu vou ser comediante, porque a minha meta é ficar pod de rico, e eu estou na metade. Olha aí, está vendo? Estou pod. Aê! Metade da vida. Não, estou pod. Então, está vendo? Estou pod mesmo. Já se apresentou até na Europa essa figura assim. Agora, me fala que você fez um show uma vez com um bode. Como é que é isso? Tudo na minha vida acontece, essa história é séria. No começo da carreira, a gente quando está precisando de dinheiro, olha, eu vou dizer, a gente quando está precisando de dinheiro, a gente aceita qualquer trabalho que vem, bota... Não, é para ficar no meio do sol quente, a gente fica lá dançando, no meio do sol quente, é lindo. Aí eu peguei e fui fazer um show, cara, no interiorzão, lá do Maranhão. Aí o pessoal, olha, é um show aqui para agricultor. Eu falei, beleza, vamos simbora para o show. Agro negócio. O dinheiro bom, eu digo o quê? Pagando bem, que mal tem, né? Claro. Aí eu falei, que horas é o show? Não, depois do almoço. O show, Faustão. Depois do almoço. Lotado de velhos lá, os velhos depois do almoço só querem dormir, estava com ódio na minha cara. Os velhos querem dormir, eu não aguento mais olhar para a cara desse rapaz, meu Deus do céu. Eu digo que tem a cama que vai melhorar, vai melhorar. Aí o público não reage. Não, o público estava querendo dormir, e os velhos não estavam entendendo o que era. O que é que esse homem está fazendo aí na frente? Ele não tem a cama, vai dar certo. Aí eu sei que eu cheguei lá para fazer o show. Cadê o palco? Não, é ali. Aí não tinha palco. Eu digo, o que é isso? Cheguei perto, tinha um bode assim, um bode, que era o mascote do evento, era um bode. Ele estava amarrado assim, de coisada assim, encostado assim, com a comida dele lá, ele todo paradinho, dormindo lá, todo educadozinho. Eu digo, mas esse bode aqui, vão deixar aqui mesmo? O que é? Não, é o mascote, ele tem que ficar aqui. Tudo o que eu falava, o bode respondia, eu juro por tudo. Eu falava, rapaz, é ruim pegar ônibus, né, o bode? É. O que é isso, meu? O bode também é pobre, né? Olha aí. O bode é pobre que nem eu, João. Eu digo, olha aí, corra maravilhosa. Ele achou que ia comer uma buchada de bode? Claro, o bode deu desespero. O pessoal vai ser buchado no bode, não, e saindo assim. Eu digo, meu Deus, e tudo o que eu falava, o bode coisava. Quanto tempo durou essa bordada? 40 minutos com o bode, e no final do show, eu não sei se ele estava já querendo que eu fosse embora, ele começou a chegar no meu pé e eu digo, o bode está vindo. Eu não sou nenhum biólogo, não, mas o bode está vindo, e ele está vindo, ele está vindo, aí começou a cheirar assim, o bode começou a me empurrar. Eu digo, eu acho que é hora de ir embora, né? Eu acho que o bode era quem me contratou para o show, porque ele entendeu, a hora de acabar é agora. Ele saiu, vai, vai, vai. Olha aí, meu, olha o que ele passou de virir o show com o bode, meu. Mas hoje, ele é um dos maiores astros da nova geração da comédia em todo o Brasil. Maravilha. Toda hora em todo o Brasil. Matheus Cidrão. Agora, ele sempre fez essa pesquisa, mas chegou a uma conclusão para as mulheres, principalmente, porque muita gente fala, a mulher é mais madura, mas a mulher é temperamental. Você não, falou que a mulher é mais evoluída mesmo. A mulher é muito mais evoluída, Fausto. Então, por quê? A mulher é muito mais evoluída, eu vou dizer por quê. Eu não entendo nem por quê, Fausto, nesse período, os homens estão todos brigando, tem muito homem brigando, tem uns amigos meus brigando por causa de política. Eu digo, macho, tu é casado, não importa quem ganhar, tua mulher vai continuar mandando em tudo dentro de casa. Porque a mulher é que manda em nós. A verdade é essa. A verdade é essa. A mulher é mais evoluída. A mulher sabe se virar, não é isso? Sabe. E o primeiro... Quando ela vira, ninguém segura. O maior exemplo disso é a minha mãe. Ah, é? A minha mãe é a mulher que mais se vira em qualquer... Ela é a prova que a mulher é desenrolada. Aonde ela chega, ela desenrola. A gente viajou para os Estados Unidos, Faustão. Minha mãe não fala inglês. Mal que fala português, a bichinha. Só que aquela pessoa que ela encontra um americano, vai para os Estados Unidos, acha que se falar devagar em português, resolve. Sim, e aí? Resolve. Não, devagar em português vai dar certo. Aí eu falei, mãe, mãe, a gente estava lá no hotel, eu falei, mãe, acabou o papel higiênico, acabou, vai lá pedir na recepção. Ela, como é que fala papel? Eu falei, paper, vai lá pedir. Ela foi lá na recepção. Ela já chega reclamando. Já disse, em português, ela reclama. Tem ninguém para atender aqui? Não, tem não? Aí chegou lá no hotel, aí a recepção, a gente teve, ela começou, boa noite, me dê um paper. A mulher se virou, pegou um pedaço, um papel de caderno, deu para ela, não, querida, para limpar aqui atrás. Eu disse, o que é isso? Esse aí machuca. Demãe. A mulher deu uma lixa. Não, eu vi que ela estava demorando, 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 a mãe está demorando demais. Quando eu voltei lá, estava ela gritando com a mulher na recepção, chuveirinho, tem, tem. Eu digo, o que é isso? Pelo amor de Deus. E ela aprendeu isso com vovó. Ah, é? A minha avó é que era desenrolada. Mais do que a mãe. A minha avó é que criou o negócio de desenrolar com o inglês. A minha avó que criou. Olha aí. Foi, porque a prova disso é que eu digo, a mulher é muito mais evoluída. A minha avó é a prova que a mulher é mais evoluída. Meu avô, o bicho, o meu avô, o pobre rei, ele é preguiçoso. Afi, Maria. Menino, ele não entende nada. Eu levei, eu fui passar umas férias lá com a minha família lá, coisas lindas. A família reunida. Meu avô lá, todo feliz, eu falei, eu vou tirar uma foto, né? Guardar o momento com a família, eu posso ficar sem guardar esse momento. Peguei uma câmera fotográfica que eu tinha comprado nova, Faustão. Me organizei, aquelas câmeras que tem um temporizador que tu aperta e corre para a foto. Tecnologia, né? Botei a camerazinha, apertei e saí correndo para aparecer na foto. Quando eu corri para aparecer na foto era o povo da minha família tudo correndo. Eu falei, o que é isso aqui? Aí, meu avô, meu filho, se você que sabe o que é, apertou e saiu correndo, imagina nós que nunca viu o que é isso aí. Olha aí, meu, tá vendo? Falei, vô. O cara tá achando que ia buscar a pé. Não tem condição. Mas a minha avó que bota jeito. Só vô. A minha avó. Qual o nome dela? A dona Antônia. A minha avó. Ei, dona Antônia, aí. A minha avó, a dona Antônia e seu genésio. A minha avó desenrolar. A minha avó que aprendeu a falar. A minha avó nunca falou inglês, mas ela consegue desenrolar tudo em inglês. Ela chegou um dia desse que a avó da gente chegou aqui, ela chegou lá, tava lá na casa dela, ela chegou. Venha cá. Eu digo, opa. Me diga uma coisa, qual o nome daquela música, daquela música que é o ex-presidente dos Estados Unidos tirando foto aqui em São Paulo? Eu digo, que diabo de... Nunca ouvi essa música. Eu falei, vô, o que que... Não entendi. A música? A música do ex-presidente dos Estados Unidos tirando foto em São Paulo. Que isso? Eu digo, vô, nunca ouvi essa música. jovem, não quer ajudar a gente em nada. O dia que eu parti, não me procure mais. Aí não tem paciência e saiu. Eu vou encontrar essa música. Com pouco tempo, ela voltou com rádio. Achei. Tá aqui a música. Que música? Ex-presidente dos Estados Unidos tirando foto aqui em São Paulo, tirando selfie. Eu digo, vô, que música é essa? Ela começou a cantar. Obama self no Morumbi. Eu digo, o que é isso? Mas olha, meu. Vó. João. Obama self. João. E saiu cantando o dia todinho. Obama self. Eu digo, vó, faça negócio. E você teve obrigado a eu aguentar. Tenho que aguentar, cara. Eu tenho que aguentar. Agora, com os filhos também, a mulher é mais evoluída, ela sabe levar. A mãe da gente entra na nossa mãe. Cadê as mães aqui? As mães. Cadê a mãe? Vô louco e tem de mãe aqui. Porra, mano. Demais. E vocês são inteligentes demais. Você vê como toda mãe aqui já fez isso com um filho. Que a pior coisa que o filho pode passar... Anny, tu tem filho? Dois. Dois. Não faça um negócio desse, não. Que a pior coisa... O que elas fazem aqui? É um trauma pra nós. É conhecido mundialmente como o portão do desespero. Vou contar. É aquela cena que você é criança tá brincando no meio da rua com seus amigos, né? É todo feliz, né? É. O mundo é esse, né? É o paraíso. Dançando, corra linda, brincando. Aí aparece a sua mãe. Ih! No portão da sua casa. É. Ela de baby doll. É. Com a chinela com um prego enfiado. É verdade. Que se você não morrer da chibatada, você morre do teto, no meu amigo. Porque ali é enferrujado. É isso mesmo, né? Aí ela fica segurando aqui com a chinela aqui. Você não vê mais sua mãe. Você vê o formato da morte segurando a foice. Assim, ela... Aí a mãe é serena, né? Que ela não gosta que a gente passe vergonha na frente dos amigos. Ela é serena. Ela é discreta. Ora, a casa minha, casa longe, eu no meio da rua, eu digo, minha mãe vai me chamar com todo o carinho do mundo. Aí ela... Passa! Urra, como? Passa! Eu digo, eu acho que ela tá com raiva, né? Acho que ela tá com... Ela fica... Passa! Nessa hora, a criança se desespera, João. A criança entra num colapso porque ela não sabe o que é que ela faz. Ela não sabe se obedece e morre ou se fica e morre também. A gente não sabe o que é que faz. A gente fica logo desespero. Passa! Aí fica a criança. A criança nessa hora começa a chorar. Tu repara que a criança chora e leva um choque. Tu reparou? Ela chora e leva um choque. A mãe... Passa ela! Não! Mãe, não! Mãe, não! Mãe, não! Mãe, não! Vá desonando a mãe! E os amigos nessa hora? Não! Nessa hora os amigos ficam... Eita! Eita! Se lascou! Os amigos em vez de ajudar faz achar bom. Mate mesmo. Pode bater. Só que a criança grita. Não é na esperança dos amigos ajudar, Faustão. É na esperança de uma vizinha fofoqueira aparecer na hora. Mulher não bata, não. Sempre tem. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Não precisa resolver assim. Aí aparece o filho da vizinha. Mãe, a senhora me bateu ontem. Cala a boca, eu bato de novo. Aí nessa hora fica a mãe no portão com um palmo de distância. Ela fica... Passa! Não, mãe, passa não. A mãe vai bater, a mãe vai bater, a mãe vai bater. Só que olha como vocês, mãe, vocês entram na nossa mente. Porque ela tá com ódio no corpo, mas ela do nada se transforma. Ela... Eu não vou bater, não. Pra que bater? Não vou bater, não. Mãe, a senhora tá com a chinela na mão, mãe. Nessa hora, a criança confia. Confia, lógico. Confia. O equilíbrio, a serenidade da mãe. Nessa hora, a criança pensa que tem superpoder e corre mais rápido que a mãe. Não corre. Eu vou dizer uma coisa, a mãe é o ser mais rápido do mundo. O Zan Bolt, ele é o homem mais rápido do mundo, mas a pessoa mais rápido do mundo é a mãe dele que corre atrás dele pra pegar ele. Ela que treina na velha, ela passa ele, eita, e sai correndo aqui. Aí ganhou o negócio. Ele ganha na perna hora. Essa aí, só mesmo, Matheus Cidrão. E o problema é o seguinte, é melhor apanhar na primeira vez, porque se ela começa a ir atrás e você começa a dar pinote, a vez que pega é mais pesada. E o pior é quando ela fala assim, engula o choro. A criança vira um cururu na hora. Aí fica a mãe com a chinela aqui. Aí a criança confia que dá pra passar. Deus, ele tá do lado da mãe. Deus, ele tá do lado da mãe. Agora, por que a mãe perde o equilíbrio? Ela brinca com o marido e desconta na criança? Não, porque a mãe da gente, qualquer coisa que a gente tá fazendo, a gente estressa a mãe. Tudo que a gente, tudo que eu faço, a minha mãe se estressa. É um cara bonzinho como você, que a gente vê que é um cara que não é hiperativo. Não sou não, né? Que é um cara super tranquilo. Em dois minutos eu já corri aqui que o câmera tá tentando me posicionar aqui. Ele tá, meu Deus do céu, não se aquieta no palco, não. O câmera tá pra ficar doido. Meu amigo, eu não me aquieto. Aí ela ficava logo assim, ela passa pra tentar agora, aí bota a chinela no chão. A gente vai e confia. Aí eu passo correndo. Deus tá do lado da mãe, porque na hora, ela só tava de baby doll e chinela. Ela bota a chinela no chão, brota um cinto, não sei da onde. Esse cinto aparece, a gente passa, ela larga nas nossas costas. Tá! E acerta. Acerta. Queima, que a criança chora e chora soprando que tá queimando, que ela tá assim, ó. Esse é Matheus Cidrão. Oi, Fausto, é ruim, né? Gostando pra galera aqui como as mulheres são mais evoluídas e que batem mais também. Agora, na hora da relação, de discutir a relação com o filho, com o marido, com o namorado, a mulher é diferente? Muito. Quando é que... João, você tá namorando? Tá, tá. É, você tem ver, querido. Ele já tá casado. Quanto tempo, João? Quase um ano. Tá na melhor face. Eu vou lhe preparar pra vida agora, João. A partir desse momento, presta atenção. É o João, como é o nome da sua esposa? Schneider, minha esposa, calma aí, eu não vou casar, quer me casar já? Não é casada não? Não, eu não sou casada. É seu pai que mudou no meu coné. Não, é. Minha esposa, case logo. E alguém se bravo. Como é o nome dela? Schneider. Schneider, é. Schneider, a Schneider. Bem facinho, pra gente que é bom falar Schneider, é Schneider. Schneider, Schneider e João. Mulheres aqui presentes, repara a partir de agora. Mulheres aqui, não chega o momento do relacionamento que do nada você para, olha pro seu marido e não vem nada. Você só olha pra ele e fica assim, ó. Meu Deus. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Estão concordando com você aí, cara? Estão concordando? Não chega. Você desfaça, mas fica, fica só. Ô, meu, porque a mulher é muito melhor que nós homens, João. A mulher é muito melhor. Isso significa o quê? Significa o seguinte, arrependimento. Que não tem mais o que fazer. Aí já viu que já tá 20 anos junto e não tem mais o que fazer. Aí é aquilo. Eu me contento. Por que que eu fiz isso? Eu me contento com isso. Por que que a mulher é melhor que nós homens, João? Se prepara a partir de agora. A mulher é muito melhor, por exemplo, discutir. A mulher é muito mais inteligente que nós homens. Os argumentos da mulher é incrível. Por quê? A mulher, ela não briga logo. Ela vai conhecendo o terreno e mexendo no psicológico do cara pra gente se entregar sozinho. Pode reparar. E a gente que é homem quando é pego de surpresa, a gente apela por quê? Pra mentira. Que é o mal do homem. mentir. O homem nunca tá preparado pra uma resposta rápida. Não, a mulher vem assim e conhece. Ele mente. Só que não sabe. Aí ele começa o El pensando bem, aí já já já. Não consegue, porque a nossa voz entrega, a voz afina. É mesmo? Repare. Olha lá. Schneider tá em casa esperando o João chegar na gravação com a briga roteirizada na cabeça dela. Aí já tem o roteiro. É. E a mulher, quando vai ficando com raiva, ela pega umas características de um cachorro pinche. Ela começa tremendo, repare. Ah, é? É. Ele vai chegando em casa, o João sem saber de nada, já tá a Schneider. Olha aí. Já tá tremendo aqui. Ela começa a tremer aqui. Aí na hora, o homem se entrega, ele entra. Aí o cara pensa, ela tá com febre. É, ele quer ajudar. A gente tem um coração grande. A gente se entrega na hora, a gente já se entrega. Ela fica só olhando, ela só tá olhando. Só que ela faz a gente se entregar sozinha, que ela fica só aqui olhando, o cara entra. O que foi? Aconteceu alguma coisa? era tudo que ela queria que você perguntasse. Ela bota isso que a gente vai lá besta e pega. Aí ela começa acerando o terreno, ela começa. João, eu não tô brigando, eu tô só perguntando. É, essa é clássica. Meu amigo, corra logo, você vê a porta, corra logo de casa. Fala, amor, lembrei que eu tenho que gravar lá. Aí volta. Se ficar lá, vai ter briga. Aí a gente fica logo, o que foi? Ela, calma, tá nervoso, o que é isso, João? Poxa, não falei nada ainda, o que é isso? Ele fala, Chinado, o que é? Demorou pra responder, é pior. Ela já vai logo, João. Quem é Jéssica? Ele sabe quem é, mas a voz afina ele. Quem? Ah, é? Jéssica? Eu nunca ouvi falar esse nome, não. Eu não tô conseguindo aqui, mas ninguém não vai falar, não. Aí, meu amigo, aí ela vê logo que tá mentindo, Faustão, aí que entra. E aí o homem entrega. Aí vira o cachorro pinche, ela começa a tremer, e a voz é tanta raiva que late, repare. Olha o que acontece com a mulher. João, vê no domedial, fala, eu não sei quem é Jéssica, não. Aí ela, você fala, você vai falar, calma, chinada, fala, chinada, calma. Ela fala agora quem é. esse é Matheus Cidrão. Que figura, meu. Aí ela fala logo. Calha a boca. Vá pro quarto. Só que eu dou logo uma dica, João. Quando sua namorada chegar pra você e falar, eu vou lhe perguntar uma coisa, me fale a verdade. Sim. Faustão, fale logo a verdade. Porque ela já tem print, áudio, foto, já fez amizade com a amante, a amante tá lá fora pra confirmar. Aí ela já levantou toda a informação. A amante vira amiga, pegou o fim. Eu tô aqui pra confirmar mesmo. Ela falou, como é que ela já se juntou com a inimiga, fica amiga, rapaz. Aí ela falou, cala a boca, vá pro seu quarto e não olhe mais na minha cara, eu tô é com nojo da sua cara. O homem faz o quê? Obedece porque não quer morrer. Vai pro quarto, dá dez minutos, ela chega na porta do quarto, vai me ignorar o dia todo. A errada agora é a cavala, velho aqui que tá errada. Aí a gente pega, tenta se reconciliar, só que o Faustão. Como é que é o homem na reconciliação? Ele erra também? Ela é muito melhor em tudo, cara. A mulher é mais evoluída. Por quê? Porque, por exemplo, quando tá junto, eles tão junto, tá tendo esse período de discussão, a mulher vai segurando a briga. vai segurando. Só que ela na rede social, ninguém sabe. Agora a rede social. Ninguém sabe. Meu amigo, a mulher nas redes sociais, ela tá namorando, ela posta várias fotos. O dia todinho foto. Aí o namorado posta foto, ela, meu Deus, será que é foto nossa junta? Abre, é o time dele ganhando. A gente não ajuda muito também não, O homem é burro mesmo, né? Não, demais, a rede não ajuda em nada, a rede não ajuda em nada. Aí também, quando termina, aí pronto, aí o homem, todo dia, posta uma foto, todo dia. Ele bota logo uma caixa de perguntas que ele mesmo manda, solteiro, ele responde, sim. Ele mesmo manda pra ele, e ele responde pra avisar. Ele manda pra ele, olha aí. Ele manda, solteiro, sim. Vai fazer o que hoje? Não sei, planos é assim. Com a boa, com a boa, tu é doido, cara. A mulher não, vocês são mais inteligentes. A mulher termina, tô mentindo. Como é que ele com a mulher, diferente? Não posta nada. Ah, é? Aí na sexta-feira, ela vai num barzinho, tira só a foto de uma taça de gin. Na mesma hora, o cara começa a mandar mensagem. Tá onde? Vai voltar? Volte comigo, eu lhe amo, eu lhe amo. O homem fica doido na hora, volte comigo, eu lhe amo. Eu não vou mais fazer isso, não, eu lhe quero de volta. A mulher, agora é tarde. Aí no... É... Aí posta uma foto, me amando cada vez mais. Ela com ela mesmo? Ela com ela mesmo. Aí o homem fica doido. Só que de vez em quando, aí ela vai dar uma chance pro cara. Volta. Aí muitas pessoas criticam quando a mulher volta com o ex, mas por que que voltou? Por exemplo, quer ver? Vocês dão chance pro ex, não? Olha como é que elas são. Olha a outra, eu vou, ela rindo. Eu volto, ele bota chifre, mas a gente perdoa, né? Enquanto é o perdão, o perdão, a gente ensina a perdoar. Mas você tá certo, eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente pensa que a mulher tá sendo besta, porque tá voltando com o ex. Eu vou revelar agora o segredo das mulheres. Olha aí. Estou mentindo. Por que que acontece? Ela até volta, mas ela volta com algumas condições. A primeira, o cara começa a virar o fotógrafo da relação. O namorado, ela volta, o homem tem que tirar foto o dia todo, indo à mulher, porque ela tem que tirar foto. Aí pega, sai pra tirar foto. Por quê? Porque ela tem que renovar as fotos dela bonita. Claro. Porque já sabe que ele vai provavelmente vacilar de novo, pelo menos tá com foto nova, bonita, né? Aí fica lá. Aí a gente vai, tem que tirar foto. Aí é horrível. João, eu tô mentindo. Fica lá, três horas, o homem segurando o celular. Três horas segurando o celular. Três horas segurando o celular. Embaixo do sol quente aqui, segurando o celular. A Schneider embaixo de um coqueiro na sombra. Ele aqui, morrendo no calor. E o cara ali? Não, ele fica lá. Sem reclamar. Não. Ele vira um ninja, ele começa a se contorcionar todo. Ele fica... Aí tira, 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 tira. Três mil fotos, celular pegando fogo, descarregando. Ele entrega o celular, ela olha e fala, prestou nenhuma, né? Putz, tira numa má vontade que eu nunca vi na minha vida, meu Deus. Nossa! Não, pra fazer com mal gosto, eu prefiro que nem faça, nem faça. Ela tripodia mesmo. Ela tripodia, por isso que eu digo, a mulher, vocês merecem um salve de palco, porque a mulher é muito melhor que nós somos. Esse é Matheus Cidrão! Muito melhor. Uma das maiores revelações da nova geração de humor do Brasil. Faustão. Crack, meu, é um sociólogo da vida moderna. É, figura! Eu queria, antes de sair, eu quero deixar só um recado que é muito importante pra mim. Eu fiquei muito feliz de ter voltado aqui pro Faustão, porque eu fiz todo o Mochilo Risco que foi muito especial pra mim ter ficado, ter conhecido uma galera que eu gosto demais e tal. E principalmente você, que eu tinha como meta conhecer o Faustão, mas foi muito importante pra mim essa daqui porque há duas semanas atrás uma grande tia minha faleceu e ela era a maior fã que tinha. Ela assistia todos os programas, mandava mensagem que você é o cara, agradecia demais e ela partiu e eu sei que onde ela estiver ela vai estar orgulhosa porque eu tô aqui de novo com o maior apresentador que a TV brasileira já teve na vida. E orgulhoso que você é. Eu gosto demais de você. Vai voltar muitas vezes aqui. Se Deus quiser. Você é um craque. Obrigado, meu. Matheus Cidrão! Tchau! Tchau!